Na Alemanha, um novo lockdown fechou restaurantes, bares, academias, teatros, cinemas e piscinas públicas. Reuniões privadas foram limitadas a 10 integrantes de no máximo 2 domicílios. Shows e eventos semelhantes precisaram ser cancelados. Já eventos esportivos profissionais são permitidos, mas sem espectadores. Com o novo lockdown imposto pelo governo, comércios e escolas estão abertos, mas as autoridades reforçam as recomendações para que as pessoas permaneçam em casa. As novas medidas ocorreram após uma forte alta nos casos de covid-19 na Europa, com mais diagnósticos do que a onda mortal vista no primeiro semestre. Na Alemanha, quase 15 mil novos casos foram detectados em 24 horas, o maior número de diagnósticos diários no país desde o início da pandemia. São mais de 450 mil casos de covid-19 desde o começo da crise no país. O intuito do lockdown é evitar o colapso de hospitais como ocorrido meses atrás. Vários países, como a Bélgica, já estão com as suas UTIs lotadas, como contei nesse vídeo aqui. E o novo aeroporto de Berlim foi inaugurado após 9 anos de atraso. Ele irá concentrar todo o tráfego aéreo da região da capital Alemanha em um único local. O novo aeroporto, que ainda tem algumas obras sendo concluídas, terá capacidade para mais de 40 milhões de passageiros. Infelizmente, ele foi inaugurado numa época repleta de incertezas para o setor aéreo. A pandemia provocou uma drástica queda no número de passageiros, quebrando algumas companhias aéreas ao redor do mundo. No ano passado, cerca de 36 milhões de pessoas usaram os aeroportos de Berlim. Neste ano, o volume total dos aeroportos da cidade será de apenas 10 milhões. E a previsão otimista é que cerca de 18 milhões de pessoas usem o aeroporto em 2021. A Alemanha segue as recomendações do Conselho Europeu de 30 de junho deste ano referente às restrições de entrada no país, onde o Brasil não consta na lista positiva de países dos quais é possível viajar sem restrições para lá neste momento. Assim, continua negada a ida de pessoas do Brasil para a Alemanha a turismo. Para entrar na Alemanha sem ter um objetivo específico para a viagem, somente estão liberados os cidadãos alemães e os cidadãos de outros países da União Europeia, dos Estados Associados Schengen e do Reino Unido. Assim como pessoas que nasceram em outros países, mas que já residem e têm direito de permanência em um desses lugares. Familiares como cônjuges e filhos menores de 21 anos desses dois grupos também podem entrar por lá. A União Estável Brasileira não é reconhecida na Alemanha e, nesse caso, não dá direito à entrada. Para qualquer outro grupo, é necessário um motivo específico para a viagem e, portanto, deverá comprovar com os devidos documentos, vistos e uma autorização de entrada especial do consulado alemão. Os passageiros que entrarem na Alemanha, que tenham permanecido no Brasil nos 14 dias antes da viagem, devem apresentar um teste negativo de Covid-19 até 48 horas antes do embarque. E a comprovação deve ser feita através de um atestado médico emitido em inglês ou alemão. É preciso consultar o site do Estado Federado onde irá residir ou se hospedar para obter informações sobre o regulamento de quarentena a ser seguido. Aqui no canal, a gente tem atualizado tudo sobre o turismo em tempos de pandemia. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Nós já alcançamos a meta desse ano, que era de chegar aos 3 mil inscritos. Nossa, muito obrigada! Agora, ajuda a gente a chegar ao final de 2021 com 10 mil novos amigos aqui no canal? Lembre-se de deixar sua curtida aqui embaixo. Aqui do lado, você tem duas playlists cheias de notícias e dicas de viagem. Meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí